A Cama na Varanda. Por Regina Navarro Lins. Todas as declarações apresentadas neste livro são verdadeiras. Nomes e qualificações dos autores dos depoimentos foram trocados para proteger sua privacidade. Agradeço aos amigos que me ajudaram e também aos meus clientes, alunos e leitores, por terem me contado suas histórias. Prefácio. A primeira edição deste livro é de 1997. 1997, decorridos dez anos de sua publicação, ainda desperta interesse em leitores de idades variadas. Agora, a Cama na Varanda troca de casa, e, com isso, tornou-se necessária uma observação atenta, na busca de possíveis alterações impostas pelo tempo. Nada foi desmentido pela realidade, mas novos caminhos e tendências surgiram. Nesta nova edição, acrescentou-se uma quinta parte, o futuro que se anuncia, abordando algumas questões contemporâneas. Nas três grandes vias em que o texto é conduzido a amor, casamento e sexo, o que chama a atenção é a busca de uma vida mais livre e desvinculada de regras autoritárias. O amor, na forma como o conhecemos, começa a sair de cena, levando consigo a idealização do par romântico, com sua proposta de os dois se transformarem num só, e a ideia de exclusividade. Essa mudança bem-vinda foi analisada no novo capítulo, sobre o amor. Observamos a tendência de substituir a idealização pela amizade e pelo companheirismo nas relações amorosas. Assistimos a um novo mundo de possibilidades, em que o leque de escolhas diante do amor se amplia. A crença na ideia de que se deve encontrar toda satisfação num único parceiro fica abalada com a hipótese de se amar mais de uma pessoa simultaneamente. Tempos tão permissivos só poderiam gerar algo como o poliamor, uma verdadeira revolução nos relacionamentos, que a edição anterior deste livro apenas insinuava. Desvendamos aqui o que poderá ser a mais importante mudança na vida amorosa das pessoas desde a revolução sexual. O casamento experimenta profundas transformações. Num futuro próximo, casais podem estar ligados por laços afetivos, profissionais ou mesmo familiares, sem que isso impeça sua vida amorosa de se multiplicar com outros parceiros. A admissão de uma terceira pessoa ou a troca de afetos e prazeres com outro casais ganha força. Clubes voltados para esses relacionamentos especiais surgem com sucesso nas grandes cidades. Nesta edição revista, são descritas experiências dessas novas formas de casamento. O século XXI deverá assistir ao estabelecimento de uma inédita sociedade de solteiros. As famílias de um único genitor se tornarão predominantes. O mito da necessidade de pai e mãe viverem juntos para a formação sadia do indivíduo caiu quase definitivamente. O conceito de família ampliou-se. Os casais homossexuais são aceitos com mais naturalidade. E o número de países que admitem a união estável entre gays cresce a cada ano. Alguns dão aos cônjuges do mesmo sexo todos os benefícios que têm os casais heterossexuais. Inclusive os direitos herança, pensão para o viúvo, a doação de crianças de divórcio, o sexo perde, aos poucos, a visão moralista que predominou sobre ele ao longo da história da civilização. O reconhecimento de que sua prática é fator de equilíbrio e princípio de vida saudável, amplamente anunciado por W. Reich nos primórdios do século XX, tornou-se consensual. As dificuldades de encontrar parceiros são superadas pelo sexo virtual. Ninguém sabe quem está do outro lado. Mas isso não impede que se vivam fortes emoções. A rede permite as relações entre estranhos com mais facilidade que em boates, bares ou festas. Os cibergames eróticos devem reproduzir o prazer sexual num futuro que se anuncia próximo. Os milenares diudos que mulheres usam desde a antiguidade são substituídos por vibradores sofisticados, fazendo aflorar intensos orgasmos, em uso individual ou durante o sexo com o parceiro. As sex shops tornam-se negócios altamente lucrativos. E o prazer é acessível a ambos os sexos e a qualquer faixa etária. Há sinais de que caminhamos para o fim do gênero sexual. A androgenia refere-se a uma maneira específica de juntar os aspectos masculinos e femininos de um único ser humano. É possível que, num futuro não muito distante, com a dissolução da fronteira entre masculino e feminino, as pessoas escolham seus parceiros amorosos e sexuais pelas características de personalidade, não mais pela condição de serem homens ou mulheres. Bem, a cama está novamente na varanda, recebendo a brisa fresca dos novos tempos.